Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje do livro de matemática são das páginas 86 e 87. Vamos lá? Atividade número 5. Observe os blocos de montar e responda as questões. Quantos blocos de montar são amarelos? Opa, vamos contar. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Jóia? Dez blocos de montar. Então, a gente põe aqui o dez. Maravilha. Próxima pergunta, letra B. Quantos blocos de montar são verdes? Vamos conferir? Um, dois, treze. Eu sei que vocês bateram o olho e já gritaram aí em casa. Três, é isso mesmo. E quantos blocos de montar são ao todo? Pra gente não ter que contar um por um de novo, a gente faz assim. Guardo dez na cabeça, dez e põe mais três. Dez, onze, doze, treze. Isso mesmo. Treze. Maravilha. Vamos pra próxima atividade. Número seis. Conte quantas canetas há em cada casa e complete as frases. Então, vamos lá. Desculpa. Dentro da caixa tem quantas canetas? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Opa, nove e dez. Então, dentro da caixa há dez canetas. E quantas canetas estão, então, do lado de fora? Vamos contar? Uma, duas, opa, 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 volta. Duas, três e quatro. Ok. Quatro canetas. Ah, já tinha a conta ali embaixo mais ou menos pronta. Então, vamos lá. Dez canetas mais quatro canetas são igual a quatorze canetas. E como que fica a conta? É dez mais quatro igual a quatorze. Bom, agora eu já sei que tem dez, eu não vou contar de novo, né? Então, dentro da caixa há dez canetas, mas vamos contar quantas tem aqui do lado de fora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tem sete canetas aqui. Ok? Então, ó. Dez canetas mais sete canetas. Às vezes a professora não enxerga, por isso que eu faço assim, viu, gente? Gente, mais sete canetas é igual a dezessete. Aí vamos montar a continha aqui embaixo. Dez mais sete. Nossa, que zero feio que eu fiz, né? É igual a dezessete. Isso mesmo. Agora vamos para a página oitenta e sete. Se o vídeo acabar, não faz mal, a professora volta, tá bom? Então, próxima. Pinte os quadrinhos que faltam para completar dezoito quadradinhos azuis. Quadradinhos. Então, vamos lá. Vamos pegar o azul aqui. Nós já temos... Vou pegar a cor aqui. Nós já temos pintados um, dois, três. Aí eu vou continuar aqui, ó. Quatro. Ih, vai demorar, hein, gente? Vai ter outro vídeo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Opa, não foi? Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezesseis. Dezesseis.